Estamos de volta com o Balanço, porque a Polícia Rodoviária Federal do Piauí divulgou nesta segunda-feira o balanço da Operação Junina, que é responsável pela fiscalização nas vias durante o mês de junho. Acompanhe. O balanço da Operação Junina contabilizou um total de 143 acidentes, com 17 vítimas fatais durante a fiscalização ao longo do mês de junho. Os dados mostram ainda que 156 pessoas ficaram feridas e outras, 114, saíram ilesas dos acidentes. Tivemos, infelizmente, 143 acidentes, 58 acidentes graves e 17 óbitos. É algo muito triste, a gente se compadece com as famílias, a gente está trabalhando incansavelmente em cada perícia, em cada laudo, para dar o resultado, para saber a exata causa. Infelizmente, a grande maioria foi motocicleta. Motocicleta é nosso problema ainda aqui no Piauí. Muitos motociclistas sem capacete, com a motocicleta entrando na rodovia sem observar os veículos que lá circulam. E, por vezes, a colisão com o caminhão. Então, aquela colisão bem forte. Motociclistas sem capacete, eles não conseguem sobreviver. Então, a gente também teve ocorrência criminal, muitos veículos recuperados ao mês de junho, muito roubo de veículo, mas a gente também conseguiu devolver 40 veículos aqui durante todo o mês, aqui no Piauí. Quanto às ocorrências criminais, 40 veículos foram recuperados, 28 pessoas detidas por alcoolemia, 200 gramas de apreensão de cocaína, 230 mil maços de cigarro contrabandeado apreendidos e 4 casos de uso de documento falso. Alcoolemia está entre as principais causas de acidentes nas estradas. Além de embriaguez ao volante, outras infrações no trânsito flagradas pelas equipes são a falta do uso do capacete e do cinto de segurança, por exemplo. Cumpra a lei de trânsito, o motociclista utiliza o capacete, não leva criança na motocicleta. Tivemos um acidente em Lagoa do Piauí semana passada que veio a óbito dos dois adultos, a criança em estado grave, é algo muito triste. Então, a gente pede que nessas férias agora, no mês de julho, as pessoas cumprem a lei de trânsito e dirigem com atenção.